Música Gente, pelo amor de Deus, olha pra onde o Jornal São Gonçalo junto com o programa de Salto Alto Chuteira me trouxe hoje Sim, me trouxeram pro Clube Pioneiros, pra ser o que? Ah, me trouxe Vocês viram, né? Hoje eu vou apitar um jogo aqui, o jogo do pessoal do Pond do Cachorro Quente Que é um grupo de músicos que jogam aqui eventualmente E hoje eu vou apitar o jogo deles, eu tô nervoso, tô me tremendo por dentro, nunca fiz isso, gente Vamos lá, vamos Música 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 Foi não, foi não, foi não! Que porra, que porra! Que porra, que porra! Massagem? É massagem! Calma, calma cara! Deixa eu ver a perna! É, tá? Tá firme! Cadê ele gente? Tá faltando um aqui ó! Chega um pouquinho pra trás! Vem pra cá! Vem pra cá! Deixa atrás, deixa atrás! Porra, não valeu não meu irmão! Vem pra cá! 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 Que delícia, tchau gente! Bala nas costas! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Gente, me expulsaram do campo! Vocês viram isso? Que absurdo! Mas eu já aqui, eu já cansei dois e que tem mais perguntinha pra fazer aqui! Pra eles! De vocês que estão aqui nesse exato momento Eu quero saber uma coisa Quem enfia mais bola aí? Eu enfio nele! Não, eu enfio mais nele! Eu enfio mais gol nele! Pera aí gente! Eu tô aqui! Pra não perder a oportunidade, né? Pra seu! Quem é o goleiro do time? Quem costuma ser o goleiro? Você é o goleiro? Vem cá! Eu sei que é difícil, eu já tentei E é muito difícil ser goleiro O pessoal acha que é fácil porque ele segurando bola e não é Mas eu acho que o pior de tudo é quando a bola bate em lugares que não é pra bater Você já levou muita bola na cara? Já, já levei! Infelizmente já levei! É chato, não é? É chato, é chato! Mas é prazeroso no final de tudo? No final do dia? No final do jogo? Não é não! Não é não! Não é não! Eu gosto! Não, não! Depois eles vão fechar aí! Ih, quem sabe a gente Eu não consigo! Eu sou a musa do Cachorro Cat! Tem que virar musa, gente! Adorei isso! Tudo bem, Claudinho? Tudo bem, graças a Deus! Tá feliz? Firme e forte, graças a Deus! E vem cá, você joga, Claudinho? Eu dei uma entrada muito firme e realmente a galera se tirou, né? Nossa! Eu senti aqui... Ó, gente! Por que você não jogou? Não te vi jogar hoje? Pois é! O meu tendão anda contundido! Meu tendão! Quer que... Quer ajuda? Lá no vestiário eu falo contigo! Ih, malandro! Vamos fazer o seguinte diferente então! Já ouviram o samba do Cachorro Quente? Agora vai ser Gira Girou, que é o do Claudinho! Que é pra finalizar aqui com sambinha pra gente poder esquentar esse vídeo! Será que a Gira vai girar? Vamos lá! Seu samba do Cachorro Quente é do Cachorro Quente é do Cachorro Quente é do Cachorro Quente! Eu quero agradecer aos meus amigos que vocês viram essa zoeira que rolou aqui, né? Meninas do estúdio, o que vocês acharam? Diz pra mim, pelo amor de Deus, que agora eu finalizo isso aqui ouvindo esse pagode e uma vez por aqui, né querida? Beijos!